E no contexto atual no mundo, a gente vive uma crise civilizatória gravíssima, o fosso entre os que tem e os que não tem aumenta vertiginadamente, um desastre ambiental anunciado já há algum tempo, não só o aquecimento global, mas como o esgotamento dos recursos naturais, então o planeta, então nós estamos num momento em que a gente precisa se repensar. E os índios são uma referência, uma referência de uma coisa que a gente perdeu, que é esse equilíbrio, eles sacralizam a natureza e a gente mercantiliza. O resultado é esse, então hoje há nos meios intelectuais uma revolucionização dos paus nativos, que aliás todos eles no planeta inteiro tem esse discurso, e agora na COP e em Paris, estavam todos eles lá, Tuareg, tribos chinesas, africanas, asiáticas, americanas, o discurso é um só. Para nós a terra é sagrada, para vocês é mercadoria, e por isso nós chegamos ao que chegamos. Os índios são o futuro, não são o passado a ser esquecido. Como o Celso está falando, nós não somos autoridade. Mas, se depender das autoridades, vocês têm que tomar a frente. E é importante que as imagens, a fala de vocês cheguem nas cidades. Quando a coisa apertou, que vocês escreveram aquela carta, milhares de brasileiros escutaram, nunca tinham ouvido falar em Kaiowá. E isso sensibilizou. aeco, 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 a